Meninos, olha, Liazar tá aqui, ele tá olhando os animais aqui, como vocês estão vendo no curral da fazendinha. Gabriela tá aqui, mas Liazar, o leãozinho. Meninos, mais um vídeo pra vocês, eu tô mostrando aqui, vocês já viram, olha os cavalinhos, vamos mostrar de novo. Os bichinhos, vamos botando aqui, depois nós botemos pro curral. Ó meninos, meninos, isso é uma novidade, olha, é novinho, quentinho, chegou na fazendinha agora. Ó meninos, vocês assistam, curtam, porque meus menininhos, é uma coisa linda desses animais, novinho, fresquinho, chegaram agora, gente. Como o ano tá novinho, entrou ontem, tá esses animais, tá do mesmo jeito. Pessoal, ó, carro de boi, ó, carro de boi na fazendinha, ó, tem, olha aqui, gente. Ó, carro de boi pra vocês. Ó, a casinha pra nós guardar, ó, o pote de tirar leite da vaca malcoca e botar aqui, é guardado. Isso aqui é pra guardar as coisas da fazendinha. Olha esse cadeirinho, pessoal, olha o curral só esperando, gente. Os animais chegarem, que nós vamos trabalhar aqui agora, vamos colocar os animais no curral, pessoal, pra vocês verem. Ó, gente, como é lindo esses cavalos. Olha aí, vamos botar, vai. Iazá, faz o cavalinho andando. Vai, cavalinho, pro curral. Pô, desço, é, o bichinho tem que ir correndo, andando pro curral. Chega, meu, minha, aê. Pula, cavalo. Bicho, esse cavalo pula pra caramba. A porra não pula uma seca dessa, gente. Olha o salto que esse cavalo deu. Mas deixa ele trabalhar, ele quer fazer assim. Se inscrevam no canal, assistam os vídeos, olha o ano novo, o vídeo novo pra vocês. Nós estamos se dedicando aqui, é fazendinha do show. Olha as coisinhas lindas, o cachorrinho, seu Iazá aqui, o carrinho de boi do lado, a casinha. Se inscreva no canal, faça, comente e mande, meninos. Não esqueçam, crianças, de falar de onde vocês são. Porque quando a gente acessar aqui, que olhar os vídeos, vamos ver o comentário de vocês. Nós vamos saber quem é vocês e de onde vocês são. Pra quê que tem que ter isso? Pra nós mandar um abraço pra vocês. Fazer uma fala, às vezes, até sobre vocês. Porque se inscreveu no canal, tá ajudando a gente, tá gostando dos vídeos da gente. A gente dá nossos parabéns, nota 10. E ficamos contentes com vocês, gente. Porque vocês estão olhando os vídeos. Porque é uma coisa linda, gente. Esse canal aqui, essa fazendinha, tá show. É coisa nova, gente. Nós estamos trabalhando, investindo pesado. Pra sempre ter coisa nova pra vocês. Que vocês merecem. Os vídeos estão uma coisa linda. Nós já temos muita visualização, gente. E nós só temos a agradecer vocês, crianças. Curta, assiste. Mande pra um grupinho de vocês. Faça outros meninos assistirem. E mande se inscrever no canal. Comente o que você mandar. Olhar os vídeos. Mande eles comentarem também. Pra nós fazer comentário aqui. Falar sobre eles. Mandar nossas boas-vindas. Nosso abraço. E relembrar eles. Porque eles estão ajudando a gente. Se inscrevendo no nosso canal. E olhando nossos vídeos. Da nossa fazenda. Olha, nós vamos. Eu vou contar uma história bonita, engraçada pra criançada agora. Que daqui chegou. Vai chegar agora mesmo na fazendinha. Um burro cacheado, gente. Eu vou contar pra vocês. Olha, esse burro era velhaco. Eu era menino. Botava água pra uma casa com 12 pessoas. Carregando água em barrizinho. Nesse burro chamado cacheado. Mas era velhaco. Se escondia no mato. Depois eu fui pedir conselho pros outros. Piar, amarrar os pés desse burro. Pra ele não andar. Pra ele ficar perto. Pra ele no outro viajar. Não dava certo. Chucaio. Botava chucaio. Ele não tocava. Andava com o pescoço duro. Que nem imaginava. Não tocava o chucaio. Eu perguntei pra outro. Pedir. Ele perguntou se tinha mutuca na fazenda. Eu disse que tinha. Ele bota o chucaio no rabo. Eu botava o chucaio no rabo desses burros cacheados. Meninada. O burro tinha o chucaio. Tinha uma bola de sinuca no rabo desse burro cacheado. Aí, meninada. Perdi o chucaio todinho. Meu pai metia o sarrafo pra cima. Olha. Não dava certo. Era jumento velhaco. Viu? Dava trabalho. Eu trabalhava com ele. Ele não tinha outro pra fazer nada. Tinha que trabalhar. Usar ele. Mas, olha. Dava trabalho. Era velhaco esse jumento. Aí, nós vamos trazer ele aqui na fazendinha pra vocês conhecerem o burro cacheado. Tinha uma orelha quebrada. Gente, chegou na fazendinha o burro cacheado. Olha aí, gente. Meninada. Criançada. Chegou. Pronto. Agora, seu Liazar. Vai com os cachorros que nós vamos tirar o burro cacheado pra colocar no curral, seu Liazar. Ah, eu sei. Tá certo. Pronto. Vem, Liazar. Pra cá. Chega. Liazar. Fica aí. Gabriela. Pra cá. Liazar. Volta pra cá. Que vai abrir a traseira do caminhão pra botar cacheado pro curral. Seu Liazar, fique pra cá. Enfrenta a casinha. Pronto. Vamos abrir pra tirar o burro cacheado. Pra colocar no curral, pessoal. Isso é jumento reiaco. Ó, gente. Ele anda de rei pra trás. Tá vendo? Ó, gente. Ó, é reiaco. Isso é reiaco. Pessoal, olha a cor desse burro cacheado. E pessoal, meninada, criançada, olha o jeito desse jumento, ó. Ó, olhando, ó. Ó, gente. Ó a cabeça dele. Tá vendo? Eu vou botar ele pro curral. Gente, isso era criançada. Na década de 70, o burrinho, velho, cacheado, que eu carregava água nele. Eu era menino. E carregava água nele com os barrisinhos, velho, com a cangaia em cima do espinhaço dele, pessoal. Três, seis quilômetros. Andava todo dia pra ir buscar água nesse jumentinho cacheado. Meninos, olha aqui qual é o tal uma origem bonita pra vocês saberem. Esse burrinho era o animal que a pessoa usa aqui, que é a seca do Nordeste aqui. E vocês podem ver, tem até a música do Luiz Gonzaga. Aquela música que ele falou que o jumento é nosso irmão. E quer dizer, o bichinho, eu queria bem a ele. Ele era veiaquinho, dava um trabalho, mas era o jeito. Eu trabalhava com ele, trazia água pra gente beber. Cozinhar nossas comidas e tem que agradecer, né? Criançada, estou me despedindo agora mais um reforço. Se inscreva no canal. Não perca. Seja inscrito nesse canal que vocês vão... Ei, vocês se inscrevendo, criançada. O YouTube vai mandar. Aperta a notificação dos vídeos. Vocês apertam no sininho, no joinha e no inscrever-se. O YouTube vai enviar, mandar mais vídeos pra vocês ouvirem. E vocês fazendo estágio, dando olhos. Se inscreva nesse canal. E estou me despedindo. Deus abençoe a todos.